No vídeo de hoje, Trevor vai conseguir evoluir os seus olhos do Sharingan Dourado através do treinamento com Naruto Uzumaki Mas você vai ter que ficar até o final do vídeo pra saber como isso aconteceu Mas antes do vídeo começar, eu tenho um desafio pra você Será que você consegue achar todos os Kakashi escondidos no vídeo? Esse Kakashi que tá aparecendo aqui na tela vai ser o Kakashi escondido Comenta a minutagem que você achou ele, que eu vou dar aquele coraçãozinho no seu comentário, hein? E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal com o sininho ativado E vamos tentar chegar na meta de 2.500 likes Ó, agora o desafio mudou, 2.500 likes, será que a gente consegue? Então agora, bora pro vídeo! No último episódio de Naruto T, Trevor desperta o poder incrível do seu Sharingan Dourado Os Tronvões Negro, que são muito mais fortes que seus antigos trovões Quando ele teve que salvar os seus amigos Após isso, seu pai diz que ele tem que participar do Exame Shunin Só que em vez de participar como um aldeão da Aldeia da Folha Ele vai participar como um aldeão da Vila de Orin Mas quem vai o treinar vai ser o próprio Naruto Uzumaki O que vai acontecer? Vamos ver agora! Episódio de hoje! O Mangekyou Sharingan Dourado Estão por aqui, é? O que? Minato? Jess? Vocês estão... Oi! Trevor! O que vocês estão fazendo na loja de ferramentas ninjas? Ué, prepararam pro exame? Ô, Sr. Rimuru! Oh, olá garotos, tudo bom? Me falaram que você estava aqui, bom, eu estou no treinamento também já com o Sr. Naruto Ele me pediu uma coisa Pra eu ficar com o Sharingan ligado o tempo todo, você acredita? Sério? Peraí, você está conseguindo? É, eu estou conseguindo Me deixa um pouquinho tonto às vezes, mas Ele disse que até eu conseguir controlar eu tenho que deixar ligado Não vai cair, viu? É verdade que falaram que ele é incrível mesmo? Ah, é, o Naruto parece ser... Só que eu ainda estou estranhando Porque eu não conhecia ele E realmente é uma pessoa muito forte Ele... Você já ouviu falar da história quando ele dividiu o Chakara com todo mundo da Aliança Shinobi? Eu já ouvi, eu já ouvi isso Nossa, é muito incrível mesmo Óbvio que ele me contou já isso também Me contou que na infância dele ele era muito forte E o Sasuke, o amigo dele, aprontava todas Com certeza? É, ele falou isso? Ah, garotos, o Hokage é a pessoa mais poderosa do mundo ninja que nós conhecemos Ah, ele é bem incrível mesmo Eu ia falar daquele moço que controlava a madeira, o Sr. Hashirama O primeiro Hokage, não é? O primeiro Hokage era incrível Ele também foi, uma lenda Como que um pedaço de madeira pode ser tão forte desse jeito? Oh, não fala da madeira do Hokage Não, é que eu estou curioso É que madeira parece ser tão fraca e frágil, né? Não, é muito poderoso Eu também acho Vocês vão querer algumas ferramentas ninja? É Deixa eu ver Ó, está com dinheiro aqui hoje, hein? Tá, você pode... Eu levei uma dessa espada dourada aqui, está vendo? Nossa, que espada maneira Aham Eu quero uma Shriguê das Sombras Ah, tá E tem aqui, ó O exame Chunin Lembra que logo, logo vai começar? E vocês estão treinando também, né? Ah, sim, sim Mas eu não quero nenhuma ferramenta, eu acho Nada, nada, nada E você, quer alguma coisa disso? Oi Eu gostaria de uma ferramenta ninja Eu nem vim ele chegar Vocês viram? Você gostaria de uma ferramenta ninja? Sim, eu gostaria de uma espada Uma espada bem afiada Vocês viram ele chegar? Não, eu sim Quem é esse cara, Trevor? Ele veio muito rápido Ei, você, garoto Ah, o que que foi? Pera, esse símbolo na sua cabeça De que vila você é? Eu sou o Diorin E vocês são daqui, não são? Pelo que eu estou vendo, é folha Saiba que o Trevor é o ninja mais forte de Diorin, tá bom? É mentira O Trevor? Esse garoto aqui? Eu sou o filho de, do rei, do rei, do rei Zeus Ah, entendi Então é você o garoto que eles falaram lá Que teria um competidor que era de lá Mas está competindo por aqui, não é? Agora entendi Bom, não existia ninja senhorinho Pelo que o meu pai falou Parece que você, né? Não, nós fomos convidados pelo líder de vocês aqui Vocês chamam de Hokage, não é? Isso Sim Entendi Então eu vou enfrentar vocês no exame, é isso? É, é isso mesmo Pois vocês esperam por nada por esperar Porque olha só a minha velocidade Eu sou uma das pessoas mais rápidas de toda a Diorin Que nem você, Minato Esse poder é meu Eu sou o ninja mais rápido daqui Olha só, né? Que ele é rápido também Bom, para vocês dois de brigar Vamos deixar isso pesamos chininho, né? Treva, ele é muito rápido, treva Lembra que a gente não pode brigar aqui fora, né? Não, vocês não briguem aqui na minha loja Calma senhor Rimuru Eu tô tentando averiguar a situação Tá Eu tô vendo, Trevo Vocês vão querer as ferramentas ainda ou não? Deixa isso Vamos fazer o seguinte Vamos embora Aí, quer saber? Eu encontro vocês lá no exame Não, você pode comprar Até mais Que cara? Eu vou te dar uma surra Que cara egocêntrico, hein? Quem era mais rápido? Eu não sei falar quem foi mais rápido Porque vocês são muito felizes Quem foi mais rápido? Eu acho que ele é muito mais rápido que você O quê? Eu acho que ele te superou um pouquinho, hein? O quê? O quê? O quê? Superou? Calma, calma Você não precisa se irritar Lembra? Quanto tempo a gente tem até o exame? Eu acho que uma semana Ah, eu vou correr muito Nós temos que treinar muito Porque esses caras que estão vindo São realmente fortes, não é? Óbvio que são E você também tem algumas habilidades secretas Você tem que descobrir Vocês podem passar uma hora lá Pra treinar junto com a gente Ok? Tudo bem Vai ser incrível treinar com você e com o Hokage Beleza, Trevor Pode deixar que a gente vai lá Ai, o Minato ficou um pouquinho irritado Muito bem Esse peixe aqui meu pai fez Mas não tá muito bom E aí, o que achou do nosso local de treino, Trevor? É meio frio aqui, na verdade, tá? Também serve como um treino isso Por que você não deixou eu trazer um casaquinho, pelo menos? Você tem um casacão aí, ó A gente precisa de resistência, Trevor Você tem que ter muita resistência pra esse tipo de prova E você tem que aumentar o seu chakra também Espera, você quer que... Que eu tente fazer alguma coisa em cima desse penhasco gigantesco aqui? Exatamente isso Você tá vendo aqui em cima? Hum Olha aqui essa fileira de bambus de treino Aham, tô vendo Então, esse vai ser o seu primeiro passo de treinamento Pera, mas... Mas eu posso usar voando Só eu voar até o outro lado, não é? Não, aí não seria um treino, não é? Pera, você quer que eu... Eu tente... Você entendeu já, não é? Mas... Senhor Hokage Eu... Eu... Se eu falhar uma vez Se você cair no chão Bom, Trevor Esse é o risco de um treinamento ninja, você lembrou? Nós estamos aqui pra treinar o chakra E a sua resistência Então, sem poderes do Sharingan? Sem Sem poderes do Sharingan Eu tinha pedido pra você deixar ativado, não é? Isso é pra... Ter gastado meu chakra, não é? Exatamente isso Agora eu quero que você atravesse o mais rápido que puder Em cima desses bambus de treino pro outro lado da montanha Vamos tentar, calma Um, dois, três e... Vamos Ai, 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 quase eu caí Calma Isso, se segure Quase... Ai, 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 ai Você tá indo bem, vai Trevor Ai, eu tenho que me equilibrar, calma, calma Ai, ai, ai Trevor Ai, 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 ai Trevor, levante Acorda Ai, 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 ai Onde que eu tô, mamãe? Oi, eu ganhei Ah, calma, calma Machucou um pouco, não foi? Eu caí naquela altura, como que eu... Mas ainda bem que você é um cara muito irresistente, não é? Isso é por causa do... De onde eu venho? Exatamente isso Ainda bem que você é, porque olha a altura que você caiu Espencou de uma altura enorme Tá, e agora é descansa? Não Mais uma vez Eu quero outra tentativa Você vai conseguir, Trevor Ai, não, senhor Hokage Vamos A gente tá aqui pra treinar, não é? Não descansar E eu não posso usar meu chakra pra subir com meus pés, não? Vamos Ei, tá difícil Tudo bem, eu vou pular lá naquela montanha de novo Bem, isso, me acompanhem Tudo bem Vamos lá, tentativa dois, então Exatamente isso, vamos lá, Trevor Quero você atravessando Ah, não Ai, eu não aguento mais sem Hokage Eu tô começando a ficar com fome de novo já Ai, não se preocupa com a fome Trevor, você vai continuar treinando E daqui a pouco eu busco comida pra você Saiba que quando eu fico com fome Minha regeneração fica muito baixa Ai Não, mas não se preocupa, tá? Você não tá conseguindo por um motivo, não é? Hã? Você quando está pulando nos bambus de treino Parece que você está tentando usar todas as partes do corpo Como assim? Você tá pensando demais Você não tá deixando o seu corpo fluir naturalmente, entendeu? Pera, você disse que quando a gente tenta se equilibrar A gente usa muitas partes do corpo? Sim, exatamente E aí acaba se desequilibrando O senhor Hokage podia me mostrar uma vez, né? O senhor não fez nem uma vez, perfeitamente Você quer que eu mostre como se faz? Vai, quero ver se o Hokage sabe mesmo fazer Vai Tudo bem, mas eu vou mostrar só uma vez, tá legal? E depois você vai fazer e vai tentar até conseguir Tudo bem, vai O quê? Você passou muito, muito rápido Hum E aí Trevor, entendeu como é que a gente faz? Você é incrível, senhor Hokage Realmente Eu acho que você é mais forte que meu pai, tá? Agora eu quero você continuar tentando Isso, até conseguir O quê? Não! Foi quase Eu tava pegando o jeito ali Você tá quase conseguindo Tá entendendo o método, não é? Uhum Então, basicamente você não pode Concentração Calma, calma, calma De novo De novo Concentração É isso que faz aumentar o chakra, né? A concentração Exatamente isso, Trevor Ah, entendi Vamos Uhum Eu entendi Concentra-se, Trevor Uhum Quase, quase, quase Vamos lá Realmente, tio Hokage Eu? Isso é incrível Você é muito bom Você que é incrível, Trevor Toca aí Tá, mas agora Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Agora você vai repetir Até você entender E conseguir fazer na velocidade extrema Ah, sério E eu vou buscar comida pra você Não se preocupe Eu quero que você continue tentando Tá legal? Mais vezes Exatamente isso Ah, você tá aí, Trevor Acorda, Trevor Ei, acorda Oi Tava descansando aqui em cima Mas você subiu até aqui em cima, é? Ai Eu Eu acho que Eu acabei Cochilando Quando eu tava treinando Eu fiz um desafio pra mim mesmo Tentar pular lá Lá daquele último bambu Até aqui Daquele bambu de treino Até aqui? Sim Eu tenho já O Sharingan Apenas com a força física E com o seu chakra Já esgotado É Nossa Parabéns Essa você superou mesmo, hein? Ah, você tava com fome, não tava? Na verdade Eu tô roncando Ai Que tal um lame bem quentinho? O quê? Nossa É uma delícia, não é? Eu trouxe um pra mim Ah Nossa, é isso que eu tava precisando, tá? Já regenerou bastante agora, não foi? Nossa Seguinte, pelo que eu tô vendo Parece que o seu chakra aumentou muito, não é? Não é, é isso mesmo Eu acho que até chegou a quadriplicar o seu chakra, Treva O quê? Como você consegue enxergar isso? Ah, você tem aquela mesma coisa que nem o Konohamaru, não é? Ah, você sabe disso, não é? Uhum Você sabe que eu sinto o chakra das pessoas Bom, agora graças ao seu treino Eu consigo resistir muito mais a frio E também consigo pular bem melhor, ó Olha, tá vendo? Bom, só a sua vida ainda que tá um pouco baixa, não é? O quê? Como assim? Nós precisamos treinar um pouco mais isso também Pera, a gente vai fazer outro treino Não é esse só? Sim Não, ainda não acabou o treino, Treva Claro que não Você não quer ficar forte? Quero, quero, quero Tudo bem, Sr. Hokage Então tá legal Nós vamos continuar, tudo bem? Agora você já passou por esse teste Você vai ter mais um agora Ai, ai, ai Mais um treinamento? Sim Vem comigo Pois é, pai Você acha mesmo que eu aumentei minha energia? Bom, olhando aqui em você Eu sinto que você ficou bem mais poderoso Meu orgulho Naruto, tá vendo? Funcionou o treinamento mesmo, hein? Falei pra você, Trevor? Você fez um ótimo trabalho com o Trevor Mamãe tá bem? Eu vou deixar ele muito mais forte do que ele já era É necessário esses ninhos aqui em volta da minha casa mesmo? Mamãe tá melhorando O quê? A suger Mamãe tá melhorando? Ela tá, ela tá ficando melhor a cada dia Tá, a última vez que eu falei com ela Ela tava com um pouquinho de dor de cabeça ainda É, ela foi Ela sofreu bastante, você sabe, né? Eu espero que ela melhore rápido Tá, o que a gente vai fazer aqui em casa? Vê meu pai? Não, eu vim te explicar o próximo passo do treinamento, Trevor Pera, a gente não vai treinar aqui na Aldeia da Folha? Não, teu treino vai ser um pouquinho diferente dessa vez Ó, o Sir Hokaig sempre com suas ideias, né? Pega pesado, pega pesado Tá vendo esse alazão aqui? Ah, o... Eu tô falando do Carpiado? Aham, você tem um nome pra ele, né? O seu cavalinho, não é? Aham Então, você vai ter que usar o seu Carpiado pra um treinamento agora Meu Carpiado? Hum, como é que eu vou te explicar? Bom, você vai ter que ir com ele até a Vila da Areia Sério? Ah, eu sei que cavagar é muito fácil Não, 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 não Mas não vai ser assim Você vai ter que ir puxando ele Pera, você quer que eu... Sim, você vai ter que ir de a pé puxando o seu cavalo Pera, você quer que eu puxe o meu cavalo até lá Com a minha força só Resistência, Trevo Exatamente isso Você vai treinar a sua vida, sim Por que você não coloca uns pesos nele também, Hokage? Um pouco de pesos? Uma roupa de peso? O quê? Pra ele ficar mais pobreza ainda Interessante Verdade, hein? Papai! Papai deu uma boa ideia O quê? Mais peso É, vai ficar interessante O que vocês colocaram aqui dentro? Agora tá bom, não é, Trevo? Eu acho que podia aumentar até um pouquinho mais É, vai dar nas colunas Então, é isso aí, viu, Trevo? Agora, só pra você levar aqui pra você não passar tão mal Vai, pronto, pode levar com você Tchau, filho Eu nunca vou chegar na aldeia da folha desse jeito Vai, você vai ver Na aldeia da areia Parece que tá se divertindo Divertido Minha cara de divertido É mais pesada a mochila do que o cavalo Ah, que bom Minha ideia funcionou, então Minha ideia é do seu pai Ei, Naruto, você vai me acompanhar, né? Pra alimentar o Carpiá Ah, claro que não Naruto, vai em cima do cavalo Não Eu tenho que ficar na vila da folha Não, 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 não Você não vai em cima do cavalo, né? Não, deixa que eu vou Vai em cima do cavalo, Naruto Faz um clone Olha, é uma boa ideia, não é? Ah, um clone, ótima ideia Não, não vai em cima do cavalo, não 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 Vamos ver Que é o filho Tchau, papai Obrigado pela audição Já estamos perto Nós nem saímos na vila da folha ainda, Trão É verdade Vamos que nós temos uns bons quilômetros ainda Tudo bem Tudo bem Vai ter parada, né? A gente pode fazer paradinhas, né? Duas Eu não saí ainda da vila, eu não saí ainda da vila Mas você não percebeu nada, Trevor? O quê? Você já está indo muito mais rápido do que antes Impossível Eu não estou percebendo uma coisa dessa Tem certeza? Isso, continua Eu vou chegar o mais rápido possível Bom dia, Hokage Bom dia, bom dia Continua, Trevor É isso mesmo Essa é a vibe, o espírito Tá, agora eu estou realmente achando que eu estou mais rápido Ah, isso aí Que tal adicionar mais peso? Um tronco de árvore? Senhor Hokage Me diz uma coisa Você acha que isso tudo conta por causa da regeneração? Com certeza que sim A sua Parece que você tem uma espécie incrível, Trevor A aldeia de ourinha é muito boa Então é por causa da regeneração que eu consigo ficar cada vez mais forte e mais rápido O pessoal de lá, pelo jeito, é muito mais poderoso, não é? Arrebentou a corda De tão forte que você puxou É... É... Vamos... Você tem alguma outra corda aí? Ah, tá legal Peraí, aqui, mais uma Ah, tá Ainda bem que eu trouxe várias Vai Pera, carpiado Pera, aí, vamos Pelo jeito, o pessoal da vila de vocês lá é muito poderoso Ih, é muito... Você não consegue puxar muito rápido agora Ah, será que a corda vai ficar rebentada? Acho que não vai estar dando A corda não está resistindo mais a pressão É, pelo que eu estou vendo, parece que você está muito mais forte já Ah... Eu tenho uma ideia Que ideia? Você vai ter que levar eu e o cavalo com as mãos agora, Trevor Ah... Você sabe que o peso de vocês dois juntos é basicamente meia tonelada, quase, né? Ah, mas eu confio em você, você está muito poderoso Não, você não vai me obrigar a fazer isso Você não vai fazer eu fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não acredito que eu estou fazendo isso Isso, vamos, Trevor Eu estou correndo muito rápido com muito peso A gente está quase chegando, vamos Só falta três dias Três dias a pé? Exatamente Ou mais, né? É, dependendo da sua velocidade Vamos! É que vocês vão pulando em árvores, né? É, e eu quero que o seu treinamento seja no chão Porque você pode usar essa mochila cheia de peso com um telhadinho com sombra e eu não posso É que é um deserto Então, está calor, Trevor, você está treinando, eu não Espera, eu estou vendo um muro alto Não, não me diga que é Ah, chegamos! Ah, e o meu amigo está ali dentro, Trevor É sério? Sim, o Kazekage, eu estou com uma saudade dele Eu vou rápido! Isso, isso, isso! Lembra que eu não tenho comida, vamos, Trevor Calma, 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 calma Ah, e a vila da areia Dá uma corda aqui, dá uma corda aqui para colocar o carpeado aqui Ah, aqui, pronto, pega Carpeado, você fez uma longa viagem Você acha que aumentou a minha vida? Ah, mas aumentou mesmo, com certeza Agora pega isso aqui Come um pouquinho Se hidrata E agora eu quero que você faça uma coisa, Trevor Eu quero que você ative o seu Sharingan agora O que? O meu Sharingan? Sim, ativa o seu Sharingan dourado Eu quero ver um negócio Sem nenhum peso no corpo? Exatamente Tudo bem Que poder é esse? Eu sinto uma sensação diferente Funcionou então, Trevor O que você está tentando fazer? Eu estava tentando despertar um poder adormecido em você Senhor Hokage Eu acho que você evoluiu o poder dos meus olhos, então Eu sabia que você também teria esse tipo de poder Eu senti em você desde o momento que te vi Agora você possui o Mangekyo Sharingan, Trevor Pode repetir essa frase, só que tirando essa mochilona Não, tá legal Peraí, só um minuto Aí, pronto Agora sim, né? Eu sabia que isso estava despertado Que estava, tipo, adormecido em você desde o momento em que te vi E agora eu sei que você possui o Mangekyo Sharingan dourado Eu sinto que agora eu controlo esses poderes Os raios Negros do Sharingan dourado Mglich Música 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 Obrigado.